Boa tarde, senhores, senhoras, senhoritas, todo mundo. Obrigado aí pela presença de todo mundo, agradecer essa atividade aí co-organizada pela nossa secretaria lá em Brasília, a Secretaria de Governo, recepcionada pela Rede de Cidades e Orçamento Participativo, co-organizada também, e os colegas da Rede Livre, Universidade Federal do Paraná. E a ideia, nós chamamos esse encontro de encontro de laboratórios. Então vamos entender, fizemos até um texto introdutório aí, que circulamos aí nas mobilizações, mas vamos entender o que a gente quer dizer com laboratório. Laboratório num sentido amplo, que é justamente experiências que se envolvem de alguma maneira em construção de tecnologias de participação social e fazem isso de forma aberta, a partir de processos participativos, de experimentação. Então esse é o nosso conceito de laboratório. E aí, a ideia deste, né, puxamos essa roda, ela é parte de uma construção maior, que nós estamos puxando lá pela Secretaria de Governo aqui no Fórum, está aqui meu colega o Renato Simões, a gente puxou esse processo juntos, que é um seminário junto, integrado ao seminário da Rede de Cidades, que é para discutir de forma mais ampla a participação digital. Temos duas mesas amanhã de manhã, lá na Câmara de Vereadores, para tratar a articulação das culturas de participação e tratar as experiências de participação. Então esse encontro é parte também desse conjunto aí, de três atividades, articulado, integrado e recepcionado pelo seminário da Rede de Cidades de Orçamento, que começou no dia 20, né, começou ontem. Então, o que nós estamos propondo como dinâmica aqui? Nós temos aqui um conjunto de iniciativas que a gente entende que elas podem, né, ser, a maioria delas interpretada nesse conceito de laboratório. Então o que a gente pede é que as iniciativas sejam apresentadas e que vocês tentem propor aqui para o conjunto, já quais seriam de um a três objetivos para esse ano, né, metas para esse ano que as iniciativas de vocês estão olhando. Por que isso? Para que a gente possa aproveitar este momento para fazer uma articulação. Algumas conversas já estão acontecendo, que inclusive frutificaram neste momento, mas tem conversas que a gente precisa conectar ainda. Então a gente conhecer, se conhecer como iniciativas e perceber que nós temos objetivos comuns para esse ano que acabou de começar, é interessante para essa articulação. E depois dessa apresentação, a gente não propõe nada muito estruturado, um debate mais livre em cima daquilo que for interessando a cada uma das iniciativas em relação ao que as outras apresentaram. Então, vamos começar, vamos direto para o debate. Já vou passar a palavra para o João, depois as pessoas vão pedindo aí o microfone. Nós estamos transmitindo esse debate com o apoio da Fundação Perseu Abramo, os colegas estão transmitindo. Está disponível no site da Perseu Abramo, na página inicial, então dá para divulgar nos grupos que vocês participam. Para quem não tiver, conseguiu estar presente aqui, poder acompanhar essa transmissão no site da Perseu Abramo. E também nós temos a intenção de depois sistematizar esse material que está sendo documentado para uma publicação sobre esse assunto, já no assunto mais amplo que a gente está propondo aqui, que é o da participação, da articulação da participação com a participação digital. E aí é o debate dos laboratórios inserido nesse contexto. Então, vamos começar. João. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu sou João Paulo Mel, eu faço parte do coletivo Sou Louco Por Ti, que é um dos articuladores da Rede Livre, que é uma iniciativa para potencializar as ações dos movimentos sociais na internet, conexão de redes, redes federadas, ecoprotocolos, enfim. Mas eu estou aqui mais para dialogar sobre um projeto que a gente está coordenando agora, que é o Laboratório da Cultura Digital, que é uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná e o Ministério da Cultura, que tem como objetivo construir uma política de participação social focada no Ministério da Cultura, mas que, aí apresentando o laboratório, eu vou colocar algumas questões que a gente já vem dialogando de uma forma mais transversal do ponto de vista da federação. O Laboratório de Cultura Digital está estruturado em cinco eixos, que é o eixo desenvolvimento, para o desenvolvimento das tecnologias, dos softwares, tudo em código aberto, software livre, GitHub, o eixo academia, numa perspectiva de a gente integrar o processo de desenvolvimento de software com a formulação do campo da universidade, o eixo sociedade civil, que a gente trabalha muito num conceito de que todos somos desenvolvedores, em que não são só os especialistas que desenham, que programam o código e que fazem o software, mas o software é feito pela sociedade, e por isso esse eixo tem como objetivo trazer o movimento para construir a política de software junto com o LAB. O eixo MINK, que é o eixo para fazer a interface do laboratório com o Ministério da Cultura. E o eixo Federação, e aí eu já entro numa das nossas prioridades, que é a partir de um diagnóstico que o laboratório fez, de perceber que os diversos entes da federação, sejam os ministérios, estados e municípios, tem uma quantidade de tecnologias que é desenvolvida de forma duplicada, seja o Ministério das Comunicações está desenvolvendo uma coisa, o da Cultura está desenvolvendo a mesma coisa, a Secretaria Nacional de Juventude é a mesma coisa, então esse eixo Federação tem o desafio de estar sempre em articulação. A gente já tem pensado algumas ações juntos, já tem até formulado algumas questões numa mesma linha, que é no sentido de otimizar o processo, de pensar a tecnologia, de formular as metodologias das tecnologias que têm que ser desenvolvidas e o próprio processo de desenvolvimento. Então essa articulação é de fato um eixo central, uma prioridade que nós temos com o LAB. Aí a gente vai trabalhar com algumas outras tecnologias, no campo da participação social, para processos de conselhos, dos conselhos nacionais, para abrir de forma que abra mais o processo do conselho, que garanta um controle social maior, o processo de conferência também, aí a gente pensar no ciclo de vida das resoluções, para que as resoluções não se percam em documentos em PDF, mas que a gente possa controlar esse processo de execução do que é definido dos processos de participação, uma perspectiva de construir um outro momento para os processos de participação que tenham uma maior efetividade. Algumas políticas de consulta pública, aí a questão dos dados abertos, a gente tem aí um desafio de construir o orçamento participativo do Ministério da Cultura também. Então, tenho mais algumas tecnologias, mas para eu não extrapolar os meus cinco minutos, essas são algumas das prioridades que a gente vai estar desenvolvendo. Eu só preciso destacar mais uma vez a questão dos ecoprotocolos e das redes federadas, que é um desafio para a gente enfrentar as grandes corporações, que passa a ser uma prioridade para a gente também, a questão do login cidadão, que a gente possa aí conectar de forma distribuída, sem que haja nenhum ente que centralize toda a informação, que a gente esteja conectando esse conjunto de plataformas, também é uma questão central para o nosso processo do Laboratório de Cultura Digital. Oi, boa tarde. Eu sou a Janaína, faço parte do coletivo a Casa da Cultura Digital, junto com o Lucas, Casa da Cultura Digital aqui de Porto Alegre, que é um coletivo que nasceu de uma iniciativa que teve em São Paulo, e que hoje já tem, acho que, cinco pelo país, que cada uma é uma organização diferente, mas que trabalha, tem como uma questão da cultura digital e trabalhar tudo o que permeia com grupos culturais. Então, a nossa grande experiência agora como um laboratório de participação foi com o projeto Observatório.cc, que a gente saiu pelo interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, entender um pouco a parte dos coletivos e grupos culturais dentro do estado, principalmente focando na parte de gestão, organização e sustentabilidade. Então, a gente fez um projeto de circulação por cinco cidades, trabalhando 25 coletivos ao todo, e todo ele foi... a participação foi feita através de chamadas públicas, então, desde os coletivos que participaram, a questão da organização das cidades e tudo mais, já com esse intuito de formar uma rede onde esses grupos pudessem se conhecer e trabalhar um dos principais pontos da cultura no estado, que é a questão de circulação. De eles saberem quem trabalha com atividades similares e como é que eles podem circular de alguma forma. Então, isso foi muito interessante, porque a gente poder também conhecer grupos como os nossos, que às vezes, desde a questão de formação, de criação de CNPJ, de formalização, como é que acessa fomento na parte de cultura. Todo esse processo foi muito interessante, porque são coisas que o nosso coletivo também passa. Então, isso tudo se formou uma rede que hoje a gente ainda está trabalhando com vários dados, porque teve uma pesquisa por trás do projeto, e que trabalhou também. E a gente levou muitas coisas como a questão de produção cultural com ferramentas livres, como é que se faz a articulação, o entendimento do que é cultura livre, cultura hacker, e alternativas nesse sentido da cultura digital. Então, esse projeto ainda está em andamento, a gente está ainda trabalhando na questão de análise dos dados e ampliando essa rede de alguma forma. Então, essa participação de como agora a gente pensar em políticas para devolver isso para o Estado de alguma forma, do que a necessidade desses grupos para a gente pensar. Então, está sendo uma grande experiência conjunta e colaborativa, que está bem interessante. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou secretário adjunto de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, e lá eu coordeno o São Paulo Aberta, que é a iniciativa de governo aberto da Prefeitura. A gente vê na estratégia de participação digital uma forma de fazer avançar os limites da democracia. O que a gente está fazendo, então, a nossa iniciativa, ela criou alguns mecanismos de participação digital e está desenvolvendo uma plataforma que articula mapa e mecanismo de votação. Isso até o meio do ano vai estar pronto. E a ideia é começar a testar em votações bem simples, bem objetivas, ligadas ao dia a dia do cidadão e da cidadã na cidade, esse tipo de procedimento. A gente criou um laboratório também, junto com a Prodan, e o principal desafio para a gente tem sido fazer uma empresa pública com um orçamento em TI de mais ou menos 400 milhões de reais. Começar a pensar usando o software livre, criando plataformas colaborativas, usando o Café Hacker para criar plataformas com participação desde a sua elaboração. E a gente agora está colhendo alguns resultados importantes. O site da cidade agora vai ser em Python. A gente acredita que em breve vamos poder fazer uma etapa de participação. Então, a gente está começando a fazer a Prodan caminhar num sentido que a gente acha correto. Acho que o João Branche e o Juca, quando eram secretários lá, eles acompanharam bem a nossa experiência. O Juca foi o primeiro entrevistado no nosso gabinete aberto, que era a experiência, a inspiração aqui do gabinete digital que o VU coordenava no Estado. A gente incorporou e levou para São Paulo. Ou seja, acho que esse espírito que a tecnologia livre traz, de você colaborar, interagir, isso tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E isso tem a ver com participação e tem a ver com democracia. Democracia nas redes, baratear o uso. São Paulo gasta 350 milhões de reais por ano e poderia gastar menos se pudesse haver mais trocas de ferramentas que... A gente, inclusive, usa a minuta participativa que o governo federal desenvolveu. A gente está desenvolvendo coisas, ou seja... Então, eu já queria propor aqui alguns pontos aqui para a gente debater também. Que a gente crieça um repositório nacional de ferramentas digitais de participação. Então, a gente está desenvolvendo esse mecanismo que articula mapa e votação. A gente cede isso, a gente coloca de alguma forma isso à disposição de todas as cidades do Brasil e da América Latina e por aí vai. E lá é onde a gente possa colocar uma e pegar uma. Enfim, a ideia da biblioteca, de você retirar um livro e devolver o livro, é um pouco isso. Conhecimento livre a serviço do Estado. Então, criar um repositório nacional de ferramentas livres. A outra que para a gente é muito importante, que já é um pouco o papel que a Secretaria-Geral tem desenvolvido, que é articular os laboratórios e criar, na medida do possível, um fundo nacional ou que a gente consiga, de alguma forma, articular emendas parlamentares com o objetivo de desenvolver... A gente, em São Paulo, já tem um laboratório. Na verdade, mais de um até. A ideia é que a gente possa disseminar essa ideia de laboratórios públicos e criar uma rede nacional de laboratórios públicos. com o apoio, que eu acho superimportante, da CAPES. Acho que, não só em São Paulo, as redes nacionais de pesquisa que estão sendo montadas, a partir da articulação com as FAPES, Fundações de Amparo à Pesquisa, elas podem ter, com pouco dinheiro, com R$ 100 mil de um participante, você já pode montar uma rede nacional, de abrangência nacional, na área de cultura digital, e software livre, participação digital, e por aí vai. Então, duas propostas. E a terceira é que a gente pudesse também trazer a discussão do governo aberto, que é onde a inovação se aproxima da participação e ela estabelece ponte com dois outros pontos que são muito importantes, que é a transparência e a integridade. Acho que o Brasil está entrando, está descobrindo a importância de combater a corrupção. Mas, infelizmente, a gente ainda... Quem combate a corrupção é acusado de ser o corrupto, e não de mostrar as estruturas que já permeiam a sociedade brasileira há 300 a 400 anos atrás. Então, acho que a gente tem que discutir como criar uma política nacional de governo aberto. Para encerrar, acho que o alcance da participação digital é importante. Eu gostaria de fazer um testemunho aqui da cidade. Enquanto o governo estadual batia em estudantes, a gente fez a política municipal de educação integral, a gente fez uma convocatória para que os estudantes, os professores, os funcionários e a comunidade, de um modo geral, participassem da elaboração dessa política de forma conjunta. O PL foi submetido a consulta usando a nossa versão do Minuta Participativa, e esse documento chegou a quase 100 mil pessoas. 100 mil pessoas se interessaram para um documento árido, mas que está definindo, na verdade, a cara da política de educação integral do município. A gente recebeu mais de 2 mil contribuições no documento. Então, a participação digital, articulada à participação presencial, principalmente numa cidade, que é onde o concreto está ali o tempo inteiro, isso potencializa a própria agenda de participação. E, por consequente, a disputa do conceito de democracia no âmbito da cidade. Então, a nossa experiência tem mostrado que é possível ampliar a participação social, o engajamento da cidadã e do cidadão, articulando o digital com o presencial, e dando uma contribuição para o debate de democracia que interessa ao governo federal, que interessa aos estados, e interessa a todo mundo. Então, era esse meu testemunho. Obrigado. Eu estou aqui representando o Login Cidadão, que é uma solução de identidade digital. Ela, como o João falou, ela é preza bem pela federação, por não centralizar a identidade. A gente já usa essa ferramenta aqui no estado, pelo meu RS, e já tem alguns outros lugares usando, como o Ministério da Cultura, tem também outros estados que já estão implementando, alguns já estão implementados. E essa ferramenta, ela é baseada em OpenID Connect, caso alguém conheça, já sabe do que eu estou falando. e eu acho que ela contribui para toda essa situação, para permitir a participação do cidadão, de forma que ele consiga se identificar, de uma forma a proteger a privacidade dele, e de uma forma também segura. Isso é outro ponto que a gente defende bastante, que é a privacidade, a segurança, e o software livre também. Está no GitHub, Login Cidadão. e é isso. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Leonardo Bulhões. Estou secretário de participação social em Caruaru, Pernambuco. Na verdade, a gente tem uma experiência muito nova também, bebemos da mesma fonte aí, com o Vula, aqui no Rio Grande do Sul, da construção desse gabinete digital, na gestão do Tasso Genro. E tem algumas ações importantes que a gente tem realizado. Uma é o Governo Responde, que ele é baseado em uma ouvidoria 2.0, que a gente construiu lá. Então, é bem responsivo. Em até 48 horas, a gente tem respondido a todo mundo, todo mundo que nos provoca, enquanto governo. Então, através do Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todos esses mecanismos, além do site, a gente tem respondido. A aceitação de mais de 80% da população desse instrumento. E a ouvidoria 2.0, a gente avança agora. A gente cria um aplicativo de ouvidoria 2.0 para celular, mobile, que também tem contribuído. Muita gente já tem usado da população de Caruaru, já começa a participar desse processo e a construir conosco através dessa ouvidoria. Algo importante que eu queria dizer aqui, também tem relação com o companheiro Fala de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, é que a gente percebe que não dá para fazer só essa construção sem fazer a construção presencial. Então, a gente construiu uma caravana da participação digital em que a gente vai às escolas debater com a moçada sobre esses instrumentos de transparência, portal da transparência, esses instrumentos todos que a gente cria de participação digital para formar um público também que possa compreender e utilizar esses mecanismos. Não adianta a gente construir o mecanismo para nós mesmos. Ferramentas que só a gente compreenda e utilize sem envolver uma grande parcela da população nos processos de construção da participação social. Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem debatido isso frequentemente. A princípio, a gente tinha essa discussão que não, que tudo se resolvia ali no mundo virtual. A gente ia conseguir construir todos os nossos laços com a comunicação que a gente queria fazer enquanto governo para atingir a sociedade. Mas a gente vê que não, que é preciso dar esse estímulo e procurar as pessoas, construir esse debate. A gente tem feito colóquios também para debater diversos temas, entre eles, reforma na comunicação, e tem mais afins desse nosso campo progressista e que busca elevar o nível de consciência da sociedade para um debate mais participativo. Além disso, a gente constituiu, pela Secretaria de Participação Social, um núcleo de tecnologia e de informação com a Universidade de Pernambuco. O pessoal lá tinha muita dificuldade de arrumar o estágio obrigatório para a galera de TI. Então, a gente criou essa relação com a Universidade e a Prefeitura de Caruaru. E eles têm produzido alguns aplicativos. Esse é a Ouvidoria 2.0, é o primeiro. Estão fazendo um agora que tem relação direta com outro debate que a gente constrói de direitos humanos, que é um debate sobre a iluminação pública. Então, o direito às mulheres de saírem às ruas, de participarem, de caminharem. Então, o debate da iluminação pública é um debate que, para a gente, a gente no primeiro momento não consegue entender muito bem, se você se colocar, olhar pelos olhos das mulheres, você enxergar que, para a gente atravessar uma rua, uma via pública escura, tem um significado. Para uma mulher tem um significado pior ainda pelo nível de violência que a mulher pode sofrer nesses espaços. Então, esse é um outro debate. Está sendo feito um aplicativo também nesse sentido, para que a população possa, diretamente, já anunciar quais são os postos que estão com defeito, com iluminação quebrada, já passa direto para a Prefeitura, para a Prefeitura, automaticamente, correr atrás e tentar acionar esses problemas. Então, sem essas pequenas invenções, ou pequenas atitudes que a gente pode, que a gente, no dia a dia, já faz, que a população pega e liga para uma rádio. Ah, porque o poste na frente da minha rua, da minha casa aqui, está quebrado. Aí avisa na rádio, em vez de poder avisar direto aos instrumentos de governo. Isso tem sido importante, a gente pescar um pouco disso, do que já se tem, e transformar isso para as nossas ferramentas do meio digital, onde todo mundo está inserido hoje, através dos WhatsApps da vida, etc. E, por fim, o aplicativo do orçamento participativo, que a gente também construiu, salvo engano, acho que foi o primeiro aplicativo do OP, que surgiu aí, é um aplicativo que a gente, também ele é extremamente radical na transparência, se a gente coloca tudo lá. Então, se não saiu do lugar, a gente vê lá, não saiu do lugar, não tem nada pronto, não tem feito, é uma ação ou obra. Ou esse aqui está pronto, esse aqui está encaminhado, então está aberto para qualquer cidadão ou cidadã observar aquilo que está sendo construído, a evolução daquilo que ele ou ela escolheram enquanto prioridade dentro do orçamento participativo. E eu acho que isso é fundamental, porque quanto mais transparência a gente trouxer para esses mecanismos, mais vai dar segurança à população de participar desses fóruns, desses debates. A gente está num momento da política e quanto mais transparentes a gente demonstrar à população o que nós somos capazes de ser, eu acho que a gente vai ganhar essa população nesse sentido, sabe, sim. porque tem uma parte da política que é pouco transparente. E quanto mais as nossas forças, o nosso meio, as nossas políticas se apresentarem aí com a intenção de construir esses instrumentos aí transparentes e apresentar para a sociedade a possibilidade de participar de forma efetiva dos processos de construção de sua cidade, eu acho que a gente vai conseguir crescer muito, fortalecer a rede do OPE, fortalecer todas essas iniciativas que estão colocadas aqui à disposição, e acho excelente aí essa ideia. Já estou aqui pensando como é que a gente coloca esses nossos projetos nessa biblioteca aí digital para a gente estar trocando essas informações e fortalecer esse ambiente de debate que está pouco explorado ainda. Então, obrigado pela atenção aí e pela possibilidade de participar desse debate. Boa. Opa, eu levanto aqui para ficar mais fácil, está bem? Boa tarde a todos e a todas aí. Eu sou o Ricardo Fritt da Associação Software Livre. Nós, evidentemente, trabalhamos com a questão da liberdade de conhecimento e quando a gente fala em liberdade de conhecimento, a gente quer a liberdade de conhecimento, claro, associada à tecnologia, mas à tecnologia que liberta, a tecnologia que faz sentido para a nossa vida. Pela Associação Software Livre, a gente teve a felicidade de, como a gente organiza o Fórum Internacional Software Livre aqui em Porto Alegre todos os anos, a gente teve a felicidade de acompanhar a evolução da tecnologia em relação a essa questão da participação social. Nós acompanhamos bem de perto a experiência do gabinete digital aqui no governo Tarso Genro que foi, graças a um governador ousado que apoiou uma equipe também ousada, permitiu que se desenvolvessem instrumentos que fizeram com que a população pudesse efetivamente participar e eu me lembro de um caso, estou aqui do lado do Fabrício que coordenava na época o gabinete digital, a primeira pergunta, tinha um instrumento no gabinete digital que dizia o seguinte, olha, existe um negócio chamado o governador responde. O que era isso? Todos os meses se abria uma consulta pública e a pergunta do cidadão que era a mais votada no mês, o governador tinha que responder. Tia, no primeiro mês a pergunta mais votada foi o seguinte, bom, por que que a brigada militar e os bombeiros ainda estão juntos? Por que que elas não são separadas? Tia, isso não estava no programa do governo, ninguém tinha discutido isso em momento algum, mas esta pergunta da população exigiu uma resposta do poder público e a resposta do poder público foi exatamente buscar dentro da administração o que poderia ser feito para atender aquela reivindicação social justa que uma parcela da população se mobilizou para acontecer. E efetivamente, ao longo do tempo, o governo teve que se mexer por conta de algo feito pelas redes. E, é claro, teve uma série de outras coisas bonitas ali dentro do gabinete digital, vou deixar o Fabrício falar sobre isso mais, mas são coisas assim, a tecnologia está aí para ajudar a população e ela consegue ajudar a população se ela for efetivamente transparente. Por que que a gente tinha certeza de que aquela pergunta efetivamente tinha sido a mais votada? Por conta de uma coisa fundamental, transparência. E, Tchê, se a gente tivesse feito isso com um código fechado, uma caixinha preta, a transparência não entra, não existe caixa preta transparente. A gente tem que fazer isso com tecnologias abertas, tem que fazer isso com software livre, com software que seja publicado, seja no nosso grande guru, que atualmente é o GitHub, ou seja num repositório nacional, como propôs ali o companheiro de São Paulo. O importante é que essas coisas estejam transparentes. Na linha de software livre, a gente fala muito na questão de transparência e colaboração. Esses são os nossos princípios básicos. E é isso que, sem dúvida alguma, pode e pode ser feito com grande potencialidade, porque no momento que nós tivermos bastante transparência em tudo aquilo que a gente faz, isso vai ficar visível para aqueles que estão perto da gente e vai ficar visível também para aqueles que estão longe da gente. Se Caruaru está desenvolvendo alguma coisa, que maravilha. Aqui de Porto Alegre, eu quero poder utilizar todas as maravilhas que eles estão desenvolvendo e vice-versa, para poder colaborar e melhorar alguma coisa. No gabinete digital, no dia em que o governador foi lá e deu o comite do software, alguns minutos depois já tinha uma colaboração lá. Os caras já estavam nos avisando que isso aqui está errado, tem que corrigir. E eu acho que tem que corrigir assim e assim assado. esta é a essência da colaboração e a essência da participação. No caso do governo do Estado, como o Guilherme Donato falou, a gente teve o desenvolvimento do login cidadão, mas o login cidadão foi desenvolvido por conta de um conjunto de problemas que a gente tinha. Hoje, nós como cidadãos, para cada site que a gente vai, seja no site da Secretaria da Administração, tem que ter um login e senha. No site da Secretaria da Fazenda, tem que ter outro login e senha. No site da Secretaria da Saúde, tem que ter outro login e senha. Tchê, eu vou ter que ter um repositório de senhas, de logins e senhas, para não esquecer isso tudo. O login cidadão vem exatamente para responder essa questão de permitir que o cidadão tenha o login que ele quiser e coloque o conjunto de dados que ele desejar tornar públicos e acessíveis para aquele serviço. Bom, aí o serviço do Estado é que vai determinar se o cidadão possui todos os dados necessários para realizar aquele serviço. É claro que para renovar a carteira de motorista, o número da carteira de motorista vai ter que ser informado. É simples, é padrão. Então, é esse tipo de ação que tem que acontecer. E não aconteceu o que acontece hoje, que cada secretaria pede lá um conjunto de dados vai do nome da mãe, nome do pai até o nome do cachorro e às vezes o nome da sogra. Isso não serve para nada. Se não serve para nada é melhor nem perguntar. Então, o login cidadão permite esse tipo de avaliação do cidadão sobre quais dados ele quer e deseja fornecer. Se por acaso o cidadão não quiser fornecer um determinado dado que é fundamental para um serviço, ok, vai lá presencialmente, porque de forma online ele não vai fazer. Então, essa transparência é muito boa. Eu lembro que o login cidadão foi todo desenvolvido, isso foi muito legal, a base, a margem do marco civil da internet. Então, ele atende plenamente o que o marco civil da internet traz, que é exatamente empoderamento de quem está do outro lado que é fazendo o serviço. Então, essas questões aí do login cidadão e nós utilizamos um negócio muito legal. O primeiro serviço do login cidadão foi o orçamento participativo aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a consulta popular, onde a gente faz uma pergunta aos cidadãos sobre quais são em cada região as ações de governo que ele pretende priorizar. Bom, milhares de pessoas participaram desse negócio online, o pico de participação foi 156 mil, é isso, Guilherme? 156 mil cidadãos entraram de forma online numa consulta dessas na gestão anterior. Isso significa a força da participação, o Estado do Rio Grande do Sul tem 8 milhões de habitantes, desses, mais ou menos 1 milhão e pouco participaram de forma presencial e 150 mil participaram de maneira online, ou seja, é possível tecnicamente fazer esse negócio acontecer. e uma última questão que eu gostaria de colocar é que efetivamente nos governos a gente faz muita coisa repetida, nós temos aí em cada Estado nós temos um sistema de administração tributária, em cada Estado nós temos um sistema de administração de pessoal e cara, isso foi feito por conta de uma lógica das grandes multinacionais que nos impunham softwares proprietários para suprir esse negócio no entanto no momento que a gente faz uma virada para desenvolvimento de forma cooperada com softwares livres a gente passa a não depender mais das grandes organizações internacionais de software porque a gente passa a ter a capacidade e o poder de desenvolver software localmente para ser utilizado no nosso próprio país enquanto é isso gente boa tarde você está ligado meu nome é Verônica eu sou da cidade de Belo Horizonte da prefeitura de Belo Horizonte e trabalho no orçamento participativo essas discussões que vocês estão trazendo acho uma discussão extremamente relevante a gente lá na cidade de Belo Horizonte tenta através do portal de gestão compartilhada trazer o máximo de informações para a população para os usuários do orçamento participativo usuários da cidade mas de uma forma um pouco mais compreensível porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas que participam presencialmente e que tem uma dificuldade muito grande de acessar os meios digitais então a gente tem que fazer essa discussão de inovação de trazer pessoas que tem essa capacidade que tem essa relação com o meio digital mas a gente também tem que construir ferramentas que possibilitem que as pessoas que não têm acesso ou que têm dificuldade de acesso tenham capacitações que os possibilitem acessar esses meios que cada vez mais vão ser mais usuais então a gente teve uma experiência em Belo Horizonte de trazer capacitações de básicas de computador para que eles pudessem acessar o site da prefeitura ou os sites mais simples até então essas questões a gente tem que trabalhar essas relações pensando sempre na educação para uma cidadania plena que a questão digital ela vai vir com muita força e as pessoas que têm o hábito de participar presencialmente tem que estar inseridas nesse contexto a gente tenta trabalhar sempre um dado aberto um dado que as pessoas possam ou recortar ou trabalhar da melhor maneira que eles queiram porque a gente trabalha com públicos diferenciados em todas as cidades e isso é uma preocupação nossa mas também é um grande desafio porque a linguagem não é simples e o acesso às vezes para a gente é muito fácil mas para a maioria das pessoas não é a gente tentou a experiência do AP Digital estamos lá tentando rever o modelo muitas pessoas participaram pessoas que têm mais afinidade com esse tipo de instrumento e estamos trabalhando agora com as crianças da cidade de Belo Horizonte com orçamento participativo com todos os princípios do presencial das discussões em plenárias em negociações presenciais culminando com a votação digital tanto para eleger aquilo que eles decidiram para a escola quanto também para eleger os seus representantes para que eles também comecem a se familiarizar com esse tipo de modelo com esse tipo de situação que daqui a um pouco vai ser muito usual para todos nós então eu acho que a gente deve discutir eu acho que a gente deve compartilhar questões aí porque às vezes a gente tem esforços enormes no município que o outro é muito mais avançado e a gente está replicando esse esforço e a gente poderia perfeitamente encurtar esses caminhos que seria uma plataforma de colaboração como vocês têm apresentado aqui que muito nos ajudaria então nesse sentido eu acho que a rede e todas as redes colaborativas podem aí auxiliar muitas cidades que tem cidades que tem uma capacidade técnica maior do que as demais e tem municípios brasileiros que a gente sabe da dificuldade que é de ter acesso a algumas informações de ter acesso a algumas plataformas que a gente teria também que buscar inserir nas nossas discussões estou muito satisfeito de estar aqui de ouvir as experiências e peço que todos nós aqui de uma maneira ou de outra também pensem nessa questão da formação do cidadão adulto para as questões digitais porque senão ele vai ficar muito alijado desse processo muito obrigada aproveitar a oportunidade de apresentar também a nossa iniciativa a gente fez a introdução mas lá na secretaria meu nome é Ricardo Pop trabalho na secretaria estou atualmente na secretaria de governo da presidência da república a gente coordena os projetos do Participa Brasil Participa BR e Dialoga Brasil o Participa BR é uma rede social livre baseada em Nosfero que é instrumentalizada a gente utiliza para as comunidades de participação social então lá a gente faz a gestão da plataforma mas as comunidades são geridas por distintos órgãos do governo federal nós temos comunidade que é gerida pelo Ministério das Comunicações CGU a parte do governo aberto comunidade gerida por outros ministérios Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério da Integração e tal que conduzem IPEA tem comunidade lá conduzem consultas e diálogos com a população dentro do Participa em diversos assuntos a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente disponibiliza comentário por parágrafo priorização de ideias e isso os gestores das consultas e das comunidades vão utilizando para fazer consulta pública na plataforma os últimos anos essa plataforma ela foi lançada em 2014 então os últimos anos foram anos de consolidação dessa iniciativa e ela hoje ela gerou no ano de 2015 ela gerou duas inovações baseada na mesma tecnologia que foi o Dialoga Brasil uma plataforma de debate nos principais programas do governo federal dividida em cinco temas então essa plataforma do Dialoga Brasil ela esteve aberta para a interação de julho a outubro do ano passado e ela é e ela está agora no momento de construção das respostas a população com base nas propostas mais bem colocadas de cada programa nós estamos respondendo oitenta e uma propostas nós estamos construindo respostas para oitenta e uma propostas que foram colocadas e priorizadas pela população a plataforma Dialoga Brasil ela roda em celular ela é responsiva e ela é baseada na plataforma de participação no Osfero que é a mesma do Participa BR a segunda inovação que nós construímos junto com a Secretaria de Juventude foi o aplicativo da Conferência de Juventude também baseado na mesma tecnologia a gente ofereceu aos delegados para fazer a etapa digital e o aplicativo ele elegeu em torno de 400 delegados para a etapa nacional baseado ali na interação da rede se somando aos delegados eleitos nas etapas ordinárias estaduais municipais que são as que comumente acontecem então nós estamos assim então como eu disse nós estamos num momento de consolidar essa inovação de ter tido essa de consolidar a plataforma e ter tido essa inovação como a gente trabalha como é o nosso jeito de trabalho ali a gente desenvolve tudo baseado em uma plataforma de colaboração do governo federal que é a softwarepublico .gov.br e lá a gente tem todas as discussões do desenvolvimento as especificações qual que são as entregas que a gente vai fazer as estratégias estão todas ali é acessível para qualquer pessoa sem login para poder entender quais são os caminhos do projeto então ele está desenvolvido daquela forma livre tanto o Participa quanto o Dialoga Brasil quanto o próprio aplicativo da conferência essa plataforma de colaboração do governo federal ela é mantida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação a SLTI que fica dentro do Ministério do Planejamento ela pode ser um diálogo com a SLTI pode ser um caminho para a gente estabelecer ali um espaço porque ali é um espaço mais acessível para desenvolvedores ele não é um espaço tão palatável para gestores para quem para cidadão que quer pesquisar sobre ferramentas de participação social mas em cima dessa plataforma a gente consegue dialogar com a SLTI para construir esse catálogo construir esse repositório estou aqui sugerindo um caminho possível para essa articulação e isso envolvendo estados e municípios não só o governo federal então eu acho que esse é um caminho interessante para nós a partir daí mas eu queria poder socializar com vocês aqui essa nossa experiência do Participa e do Dialoga eu prefiro falar de pé até por ficar mais fácil para mim eu já distribuí o material eu sou da SL como o Ricardo e agora ele citou inclusive o software público brasileiro o software público brasileiro o primeiro termo de referência foi construído na Procergs aqui no ano de 2000 e o Ricardo eu nós estávamos na Procergs nessa época e estávamos nesse está certo nesse esforço tá o trabalho que nós estamos apresentando ele é uma continuidade e uma como é que é uma evolução exatamente desse trabalho tá é trabalhar com software livre na plataforma e com software público no serviço essa é a a proposta e como é que se faz isso se faz isso com uma 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 ferramenta que nós criamos tá que na realidade ela é muito simples aqui o folheto tá tá divulgando quem quiser usar essa ferramenta ele entra em contato conosco tem duas possibilidades ou nós vamos ser parceiros no projeto tá ou nós vamos dar assessoria tá mas como é que funciona a nossa assessoria nós vamos lá e formatamos o projeto junto com com a pessoa não existe curso não não existe o como é que é esse framework é uma biblioteca aberta nós chamamos ela de PSL 2.0 por quê porque a ASL já desde de antes de existir a ASL existiam os projetos de software livre que são projetos que as pessoas fazem com a sua própria inteligência elas podem até usar tá certo artefatos e coisas que já existem para fazer seus projetos mas o projeto é autossuficiente em termos de inteligência ele não tem tá certo algum tá certo necessidade de ter um consultor de ter não são as próprias pessoas que constroem os projetos essa é a ideia do projeto de software livre tá e com o que que nós estamos agregando agora também na parte da da do financiamento tá as pessoas serem também autossuficientes serem livres tá então essa metodologia ela tem um diferencial tá nós trabalhamos com dois tipos de firma de empresas dentro dessa tecnologia que é o consórcio social tá onde todos são sócios em igualdade de trabalho que coloquem dentro do projeto tá quer dizer quem trabalha mais manda mais tá e o clube de serviço todos os serviços são tá certo oferecidos por clubes de serviço que são autônomos dentro do projeto então eu posso ter num projeto costureiras e tá certo catadores sem nenhum problema o mesmo consórcio é o consórcio municipal de sei lá de 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 trabalhadores fragilizados ou ou como é que é trabalhadores pobres vamos dizer assim tá e pode ter o clube de serviço que é cuida da costura e o clube de serviço que cuida do catador cada um deles tá certo funcionando sem interferência cada um deles buscando parceiros tendo suas iniciativas e o consórcio social ele tá fazendo o governo dessa questão isso aqui tá pronto tá disponível tá e todos os interessados é só entrar em contato conosco e podem implementar no outro dia começar imediatamente essas coisas serve pros projetos que nós já temos uma reformatação dos atuais projetos nos permite a gente se libertar de financiamento do Ministério da Cultura financiamento disso daquilo continuamos com eles se eles quiserem ser parceiros mas aí eles vão ter que assumir outro tipo de responsabilidade nos projetos não é nós que vamos fazer lá a prestação de contas pra ele ele mesmo vai fazer prestação dentro do Ministério porque ele mesmo tá fazendo as ações do Ministério dentro do projeto tá então essa só queria dar esse comunicado porque eu acho que é uma coisa muito potente que a gente tem tá e que qualquer um lê tal se informa começa a pensar dessa forma daí pra frente tá resolvido o problema tá boa tarde a todas e a todos meu nome é José Eduardo Bueno eu também tenho origem nos movimentos no software livre do Rio Grande do Sul junto com outros aqui fundador do movimento mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre a experiência da prefeitura de Canoas em Canoas se desenvolvem muitas atividades de participação todos os eixos na rede OP nós temos um programa em que tem a presença muito forte da prefeitura do lado de fora das paredes da prefeitura né então todo final de semana todo sábado o prefeito Jairo Jorge a equipe da prefeitura secretários diretores vão para um bairro num programa que se chama prefeitura na rua então inclusive estão todos convidados aí para este sábado visitar o prefeitura na rua é lá no bairro São José a gente vai para um bairro e atende povo num relacionamento direto né então da prefeitura com a população né trazendo para nossa área aqui de ferramentas digitais Canoas utiliza uma ferramenta chamada Ágora em Rede Ágora é aquela praça né dos gregos lá onde se reuniam para conversar né então isso é uma uma ideia muito forte né que se trabalha na política de participação em Canoas nós já estamos na segunda versão do do ambiente da ferramenta ele foi bastante ampliado e a gente a gente tem utilização normal contínua né a cada 15 dias o prefeito entra na internet lá né faz uma uma conferência com as pessoas as pessoas entram através do chat passam as perguntas o prefeito responde e isso se tornou já uma uma prática normal não a gente não está testando isso está acontecendo de fato já há bastante tempo e nas semanas intercaladas que o prefeito não participa ou sempre que existe uma necessidade né a gente abre uma ágora né e os secretários entram não só os secretários do município mas também outras autoridades às vezes necessárias né a gente teve uma catástrofe em Canoas agora em 14 de outubro né que destruiu 50 mil casas lá que foi o granizo a chuva e o vento né isso trouxe uma série de urgências para a cidade né e a ágora também foi uma ferramenta para a gente explicar para a população como é que fazia para acessar o FGTS como é que fazia para conseguir o acesso a telhas lonas e tudo mais eu acredito que as ferramentas elas dão muito certo quando elas dialogam diretamente né com a expectativa e com a necessidade que o cidadão tem de participar então às vezes não adianta a gente pegar e só fazer discussão de tecnologia entre o pessoal da tecnologia né ou fazer uma rede social né de programadores né e aí não acrescenta mas não acrescenta tanto né a ferramenta que a gente tem lá agora nessas últimas a gente teve algo em torno de 500 pessoas participando né é uma ferramenta que está à disposição para quem quiser ver quem quiser participar colaborar trocar ideias implementar melhorias junto com a gente e e aí eu acho que é isso né o secretário Célio quer falar alguma coisa só para complementar algumas coisas é é em relação acho que o primeiro acho que um pouco o papel da rede brasileira de orçamento participativo em relação a isso acho que aqui estão algumas cidades é e nesse dia ontem hoje ainda amanhã nós vamos também estar aqui fazendo trocas de experiência debates sobre papel da rede agora às 18 horas vamos continuar aqui também com a reunião executiva da rede nós temos que organizar as próximas tarefas né o que fazer depois de todos esses debates de todos esse compartilhar é e a rede também é um espaço de divulgação e também de 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 troca dessas experiências né mas mais do que isso às vezes tem cidades que solicitam apresentam as demandas e a gente nós não temos a solução mas apresentamos quem tem quem é outra cidade que já faz parceiros que podem oferecer então isso é um pouco o papel nosso também em relação a isso né e aqui eu queria fazer só um destaque Bueno acho que na no processo de participação mesmo sendo local mesmo local aquelas formas tradicionais de fazer o papel ainda as assembleias apurações né voto em urna depois contar o voto isso dá muito trabalho mais do que isso gera uma desconfiança no processo porque as pessoas depois de duas horas duas horas e meia de uma assembleia à noite elas querem ir pra casa elas não vão ficar lá mais duas horas pra contar o voto aguardar o resultado e isso gera um processo que às vezes de desconfiança em relação a participação e a partir do desenvolvimento de uma ferramenta que permite que o voto já seja né digital o processo já seja todo ele em cima de uma plataforma digital terminou o último voto um minuto ou dois depois já tem o resultado né e um processo que vota mil pessoas em 10 12 minutos no 13º minuto já tem o resultado então praticamente 90% das pessoas permanecem no local e isso é muito importante para os processos de participação local porque eles dão segurança dão confiança e as pessoas começam a se interessar também a partir dali começam a olhar para as outras ferramentas o agro virtual por exemplo que é um chat de bate-papo que o prefeito tem lá com a comunidade todas as semanas ele começou a ganhar mais importância a partir disso então uma coisa também leva a outra então acho que eu queria só fazer esse destaque a importância que isso tem também nos processos locais na micro no micro espaço digamos assim da participação boa tarde a todos e todas meu nome é Lino Portela também venho de Caruaru da prefeitura de Caruaru junto com o secretário Léo Bulhões estamos lá na secretaria de participação social desde 2013 implementando diversas políticas de participação social e a gente responde lá pela coordenação do orçamento participativo mas eu queria usar essa experiência pequena que nós temos lá de orçamento participativo para trabalhar a questão da informação e do conhecimento a gente vive numa sociedade atualmente onde se disputa a informação para transformar ela em conhecimento e muitas vezes essa informação a manipulação dessa informação não leva ao conhecimento leva a mais desconhecimento e eu acho que as tecnologias elas devem e as cidades do futuro elas vão ser construídas e tem que ser construídas baseado nas ideias que estão nas ruas quer dizer e aí a gente precisa exercitar algo que talvez a gente precisa fazer um esforço quer dizer quem tem a informação somos nós que muitas vezes frequentamos os espaços públicos e de governo mas quem tem o conhecimento são as pessoas e é preciso criar um caminho e usar a tecnologia para acelerar esses processos que transformem esse conhecimento que as pessoas tem bruto e lapide esse conhecimento e transforme ele num conhecimento que sirva para futuras gerações eu acho que usar a tecnologia para que o cidadão e o Brasil tenha um salto civilizacional evolua nessa construção de cidadania de cidadão de homem e de mulher ou seja às vezes a gente nos processos que a gente constrói lá em Caruaru a gente tem uma preocupação constante de que o processo de participação não torne o cidadão a cidadã alguém pior porque você tem o risco da frustração da relação com o poder público então o cidadão ele é impulsionado a vir participar ele entra no processo motivado por uma necessidade às vezes que é somente material de uma obra de uma ação física essa obra como ela depende de uma série de contextos administrativos que ele não entende o tempo do poder público não é o tempo do cidadão e às vezes isso tem uma frustração e esse cidadão ele volta para a sociedade e ele dá as costas para o processo de participação social eu acho que a nossa preocupação lá tem sido isso de que o cidadão evolua para ser um cidadão melhor e acima de participar ele se torna colaborativo acho que a palavra colaboração saiu aqui em diversas falas e lá no orçamento participativo e na secretaria de participação social a gente tem tentado dar esse viés de colaboração as soluções quem tem é o cidadão a gente precisa criar um mecanismo em que consiga extrair dele a solução uma ferramenta N ferramentas de tecnologia mas acima de tudo que essas ferramentas sirvam e aí os indicadores sociais nós somos um país carente de indicadores que deem efetivamente melhoria da qualidade de vida das pessoas a vida das pessoas tem melhorado mas elas não conseguem avaliar qualitativamente porque os comparativos são muito são antigos ainda nós não temos comparativos de alcance social ainda tudo é muito relacionado ao número a matemática que é fria porque é sempre comparativo esse ano com o ano passado os últimos 12 meses com o período X então eu acho que nesse sentido a busca das ferramentas de tecnologia para levar o cidadão e a cidadã a um perfil de conhecimento de evolução para que ele possa no segundo momento dominando esse conhecimento ele possa fazer as intervenções na sociedade no poder público municipal estadual federal nas ferramentas de colaboração nas audiências públicas digitais nos processos democráticos que forem oferecidos a ele e a ela para fazer intervenção fazer isso também de forma mais qualitativa às vezes você vê o voto do cidadão em uma audiência digital e você pergunta se o voto tem convicção também porque às vezes é um voto de quem quem tem mais voto aí tá o demanda então é essa que eu vou votar também então esse processo discursivo era isso que a gente queria abordar aí uma questão de ordem a gente já passou mais ou menos uma hora aqui temos mais uma hora até o tempo que a gente se programou para estar aqui em algum momento a gente pode fazer a virada para quem quiser debater algum pouco das iniciativas que foram apresentadas e não necessariamente apresentar uma iniciativa vamos fazer uma sondagem quem mais tem iniciativa para apresentar aí nesse primeiro momento sobre iniciativa ou já entra pode entrar no debate já mas aí a gente pode fazer o seguinte como seja isso exatamente então vamos já entrar para o debate eu queria pedir só para o Renato fazer essa passagem bom pessoal boa tarde eu sou o Renato Simões sou da Secretaria de Governo aqui da presidência nós pensamos essas três agendas que foram acolhidas aqui pela rede de cidades do AP para que elas tenham um encadeamento entre si e ao final a gente possa publicar essas experiências e o resultado dos debates como um ponto de apoio para a continuidade desse aprofundamento da participação social por meio digital então hoje nós iniciamos ouvindo experiências de elaboração porque nós temos uma cultura de participação social já consolidada são anos de metodologias que foram desenvolvidas que foram experimentadas que foram incorporadas a normativas tanto do ponto de vista legislativo viraram lei como foram normatizadas por decretos portarias há um sistema de participação social que ainda gera reações contrárias recentemente por exemplo a câmara dos deputados rejeitou o decreto presidencial da política nacional de participação social é um assunto que ainda está pendente de decisão no senado mas que mostra como mesmo consolidada já juntando experiências de conferências de conselhos de audiências públicas de mecanismos de consultas públicas que existem há 10 15 20 anos 30 anos ou mais ainda há uma resistência social e política à participação mas essa experiência de participação que é um legado positivo vamos dizer assim que a sociedade brasileira construiu ela também dá sinais de cansaço e portanto ela precisa estar constantemente se repensando com o objetivo de não só consolidar o que já está criado mas inovar na participação integrando novas técnicas novas pessoas novos processos de uns tempos para cá foram incorporadas algumas tecnologias digitais a esse processo de participação que iniciam vamos dizer assim um diálogo entre uma cultura de participação social e uma cultura digital pela qual se expressam milhões de pessoas ambas as culturas mobilizam pessoas ambas as culturas facilitam a expressão da vontade das pessoas mas de forma diferente com processos diferentes e muitas vezes pessoas diferentes dar um exemplo no nosso caso da secretaria de governo nós acompanhamos o processo de conferências que é realizado por muitos ministérios e órgãos públicos já participaram desse processo mais de 8 milhões e 500 mil pessoas no país das quais 15 ou 20% são jovens em 4 meses de funcionamento da plataforma Dialoga Brasil nós tivemos a participação de 25 mil pessoas que se cadastraram 276 mil votos e quase 75% de jovens são participantes são pessoas que querem participar que querem dar sua proposta que querem opinar são pessoas diferentes como é que elas interagem entre si é que nós queremos verificar então um dos caminhos pelos quais nós estamos apelando aos laboratórios as experiências de desenvolvimento é que nós precisamos encontrar juntos o caminho para ao mesmo tempo em que a cultura digital se torna cada vez mais participativa a cultura da participação possa incluir um aporte digital novo e que essas culturas portanto não compitam entre si por uma inexistente legitimidade ou superioridade a gente participa melhor aqui ou ali dessa forma ou daquela mas que a gente porque há esse estranhamento da mesma forma que pessoas que há anos estão acostumadas a irem para os seus conselhos disputarem suas teses apresentar texto brigar por vírgula aprovar resoluções se mobilizar para que essas resoluções sejam implementadas quando chega alguém aqui que em 3 segundos de clique quer ter o mesmo espaço de participação opa entra na fila vamos sua camisa e tal não dá não pode mas esse preconceito que muitos tem do lado da cultura tradicional de participação eu também verifico na cultura digital esse pessoal é muito quadrado esse pessoal é tradicional demais esse pessoal é burocratizado esse pessoal né então toda aproximação ela implica num estranhamento inicial num diálogo e numa síntese essa síntese ela precisa ser construída não só do ponto de vista político pelas instâncias e mecanismos de participação mas também precisam ser resolvidas do ponto de vista técnico daí a importância do laboratório e do desenvolvimento cidadão para incorporar esses objetivos políticos a instrumentos efetivos que existam né vou dar um exemplo nós começamos a discutir o digital nas conferências temos muitas experiências já mas olha o desafio nós acabamos de realizar uma conferência nacional de saúde que aconteceu em mais de 4.700 municípios brasileiros que potencialmente deve ter envolvido esses dados ainda não estão consolidados mais de 400 mil pessoas na sua efetivação das suas várias instâncias essas 400 mil pessoas que participaram no início do processo viraram 5 mil delegados e delegadas na conferência nacional de saúde mas elas ficaram pelo caminho elas não sabem o que aconteceu nas conferências estaduais e possivelmente não sabem o que aconteceu na conferência nacional e talvez não saibam ou não venham a saber antes de serem mobilizadas de novo para a próxima conferência do que virou política pública daquilo que ela sugeriu mas o que que nos impede de desenvolver metodologias digitais que engajem essas 400 mil pessoas ao longo de todo o processo mesmo que elas não possam estar na ponta no processo final o que que nos impede de transmitir online de ter espaços de participação das pessoas nas reuniões dos conselhos nacionais o que é que nos impede de gamificar determinados procedimentos de decisão que permitam que jovens e outras gerações que já incorporaram a cultura digital participem com a cultura consolidada o que nos impede somos nós mesmos é a nossa incapacidade ainda de produzir metodologias tecnologias e processos que incorporem essa nova cultura a esses mecanismos então a ideia de que hoje é importante juntar as poucas experiências que nós temos de desenvolvimento para socializar em códigos abertos e processos colaborativos o que cada um já produziu de modo a que a gente encontre soluções já desenvolvidas dos quais nós possamos partir sem construir a roda a cada início de trabalho sem desconhecer que alguém já fez alguma coisa boa que pode me ajudar a fazer algo melhor sem condicionar isso ao mercado o que que eu vou ganhar e como é que eu vou ganhar esse recurso é um dos objetivos da integração dos laboratórios que são autônomos entre si mas que colaborando ganham muito mais potência então o nosso objetivo hoje para além de discutir esses temas que amanhã nós vamos ter mais oportunidade né porque lá nós vamos ter conselheiros coordenadores de conferência gestores públicos movimentos sociais nas próximas duas mesas o foco nosso dessa aqui que reúne fundamentalmente experiências que já desenvolveram acumularam testaram e avaliam as suas experiências de participação por meio digital é buscar propostas como essas que foram feitas de como a gente se fortalece de como a gente disputa espaços numa máquina de governo que está em transformação o governo federal vive hoje uma transição nas estruturas que criamos para atender a essas instâncias né nós não temos mais uma secretaria nacional de participação social não temos mais uma secretaria nacional de inclusão digital não temos mais uma secretaria nacional de economia solidária e outras estão sendo fechadas mas essas políticas elas não estão sendo fechadas nem os seus orçamentos estão sendo reduzidos até alguns estão mas não estão aniquilados né ao mesmo tempo nós temos também experiências como fiz e outras experiências de encontros aonde a gente pode promover presencialmente também essa colaboração nós acabamos de fechar uma parceria com a UNB e o IBICT para dar uma repaginada no participa BR né daqui uns meses vocês vão ver participa BR já mais bonitinho mais funcional com algumas ferramentas mais azeitadinhas né usabilidade 2.0 né já o mês que vem vocês vão ver o dialogo 2.0 vai sair antes com as respostas as propostas mais apoiadas como disse o POP 81 respostas as 27 perguntas ou temas que foram submetidos a consulta e o lançamento de 4 novos temas né e nós estamos também querendo engajar os estados e os municípios de uma forma mais organizada nisso porque também lá pode se dar a inovação e por isso nós oferecemos a nossa plataforma federal para dois estados desenvolverem experiências estadualizadas vamos dizer assim né já temos a primeira no ar que é o participa Maranhão né o governo do Maranhão a partir do participa BR desenvolveu uma plataforma que já está no ar pelo qual foi feito o PPA participativo do estado pelo qual foi feito o orçamento participativo do primeiro ano do estado pelo qual foi feita a consulta do decreto da política estadual de participação popular enfim incorporando os mecanismos as comunidades as trilhas que o participa BR desenvolveu na sua política e oferecemos também estamos em negociação com o governo do Ceará para o desenvolvimento do Dialoga Ceará mas da mesma forma que nós estamos induzindo os estados a isso e disponibilizando a plataforma que é software livre está ali à disposição nós podemos fazer também esse caminho com as prefeituras e para isso a experiência do São Paulo Aberto de Caruaru e tantas outras que já tem as suas ferramentas incorporadas a uma política municipal elas podem também induzir outros poderes públicos municipais a investir nessa área então na semana que vem não sei bem se vai ser a semana que vem mas enfim numa data muito próxima nós vamos realizar um seminário da Secretaria de Governo com a nova política do Dialoga do Participa e dos meios digitais na política da Secretaria de Governo e nós queremos buscar também no momento próximo eventos presenciais onde esses laboratórios novamente se reúnam para a gente discutir propostas concretas claro se a gente conseguir desenvolver editais de financiamento que induzam e sustentem os laboratórios na sua árdua tarefa de navegar em mares bravios para fazer esse trabalho ótimo para isso nós estamos buscando também parceria com outros ministérios com o Ministério das Comunicações com o Ministério da Cultura com o MEC com o Ministério da Saúde que são ministérios que tem participação social e educação popular na ponta no território porque eu não acredito em participação nacional que não se expresse no território e aí nós temos às vezes no mesmo território um ponto de cultura um telecentro um setor de educação popular em saúde a recide enfim as redes do governo federal estão no mesmo território não dialogam entre si não funcionam como uma plataforma que possa acoplar esses vários sujeitos numa política de participação então se nós vamos conseguir entregar isso nos quatro anos do governo da presidenta Dilma vai ter muito trabalho para fazer mas nós achamos que essa é a intuição que move hoje a secretaria de governo e que nós queremos saltar da intuição para uma decisão política mais sólida da secretaria de governo e a partir daí para uma relação federativa com estados e municípios já que a secretaria de governo hoje não é mais a secretaria geral que lidava só com os movimentos sociais e a participação também incluiu a secretaria de assuntos federativos que dialoga com os governos estaduais com as prefeituras também incorporou a SUPAR que relaciona com o parlamento incorporou também até a micro pequena empresa que são sujeitos que também nós podemos mobilizar eventualmente até porque muito do nosso software livre virou micro empresa talvez algumas até pequenas empresas só não tem os grandes negócios mas tem lá a sua experiência também de formalização de modo gente que o objetivo que nós gostaríamos de focar no debate nessa hora final da nossa atividade sem prejuízo da gente amanhã aproveitar mais as experiências políticas de como essas tecnologias estão sendo usadas é focar um pouco no desenvolvimento no que a gente como gestor ou como desenvolvedor desenvolvedora desse processo vemos que seria útil para estreitar os laços entre a cultura digital e a cultura de participação sob o ponto de vista do provimento de ferramentas tecnologias e processos digitais para a participação nós estamos gravando tudo isso além da da colaboração da fundação Perseu Abramo para que as pessoas possam acompanhar e participar hoje mas também porque nós queremos produzir um relatório e eventualmente uma publicação do conjunto dessas discussões aqui então eu devolvo para o Pop aqui porque já tem muito dedo erguido e a minha função era só provocar o debate espero que vocês agora nos deem a solucionática para toda essa problemática aqui apresentada valeu Renato eu vi dedos aqui onde mais meu nome é Oscar Luz também faço parte da associação softelivre.org e até tu fizeste um questionamento sobre da questão da votação eletrônica do orçamento só que e da questão de participação de delegados do orçamento participativo tem áreas aqui exemplo daqui de Porto Alegre tem áreas aqui que muitas vezes assim tem delegados que não tem o conhecimento básico como a integrante daqui de Belo Horizonte acabou de citar não tem o conhecimento básico da informática e aí fica difícil acessar essas plataformas e aí e por que que eu estou dizendo isso porque eu tomei porque eu lido com essa questão da tecnologia desde assim eu tomei conhecimento em 84 de fato e eu venho acompanhando e o problema que não seria problema mas é que é que a parte das pessoas tem receio ah mas é difícil de operar de acessar a internet a plataforma e aí eu também eu estou como agente da inclusão digital e qual é a função do agente da inclusão digital é orientar o usuário e apontar ó é assim que funciona a plataforma é assim que funciona o sistema operacional é assim que funcionam os programas específicos e aí aí as pessoas dizem ah mas eu sou muito velho não existe eu eu tomei assim eu aprendi assim de fato depois dos 30 anos e isso e isso é ruim porque depois dos 30 anos tu não conseguiu aprender nada é errado tem gente que ainda aprende e aí e o problema que é aqui aí sempre o Porto Alegre na região do Cristão toda segunda-feira tem pessoas que vão que saem da sua comunidade para participar por quê bom tem é para Cristão fica na zona sul daqui do Porto Alegre respondendo a tua pergunta então às vezes e aí que acontece aí tem pessoas ah mas eu não sei operar é simples e tem outro detalhe tem telecentros que tem o horário ou haver ser reduzido ou é ocupado por por oficinas pontuais e aí o cidadão comum que quer demandar que faz uma consulta não consegue isso e aí por isso que tem que ser ampliado o conhecimento da tecnologia claro falando numa linguagem simples não muito técnica como disse assim no popular fale de gente normal língua de gente normal exatamente aí perfeitamente disseste bem então às vezes há mais de 50 anos às vezes tem dificuldade para entrar e sair do governo não são unidades não são fremeres certo não não só uma pequena intervenção não mas isso que ele acabou de dizer pessoal é extremamente importante e irrelevante alguns de vocês podem achar que é ah é um tanto redundante não pelo contrário não é porque aí aí tem uma máxima que eu sempre utilizo isso que o Solagna e o Ricardo Fritz já estão acostumados a escutar que é muito comum para quem trabalha nos serviços de inteligência ou seja serviço secreto os homens não dançam porque nem todos o que que ele disse com isso no momento que for executar o serviço de espionagem tu tem que ter cuidado se não dança e aí a mesma coisa na questão da internet nem todos tem acesso à internet bem boa tarde eu me chamo Jonifer pode me chamar de Joni que é mais fácil eu sou servidor da Secretaria de Planejamento do Estado desde do Rio Grande do Sul desde 2009 e desde então tenho trabalhado com governo eletrônico acesso à informação dados abertos participação digital contribuí também com alguma coisa do sistema estadual de participação cidadã e atualmente eu tenho não como representante da Secretaria mas como um cidadão que tem pensado e tem se apaixonado pelo tema de política pública inclusive começando a desenhar um projeto possivelmente já colaborativo de doutoramento aberto sobre uma perspectiva de superpoder público de focar especificamente que nós só existimos instituições a partir do cidadão então a partir da perspectiva do cidadão é que se faz nós estamos aqui a partir da perspectiva do cidadão que se constituem empresas a partir sempre dessa origem e a ideia do superpoder público é que nós temos que transformar para o cidadão a perspectiva da de que este parque é público já que é de seu interesse que o que o cidadão trabalha e quem ganha até dois salários mínimos aproximadamente 50% do que ele ganha são tributos ou seja ele faz um investimento compulsório no estado o cidadão investe no estado então ele tem todo o direito de cobrar e muito mais do que costuma cobrar hoje então eu acho que a questão da transparência que se foi colocada a transparência para mim a diferença da transparência é nós poderíamos estar aqui rodeados de vidro então a transparência é que as pessoas poderiam olhar para a gente o governo aberto o cidadão pode entrar no governo ele influencia no governo então para mim o conceito que eu tenho tenho pensado de educação uma educação que não é só para as crianças não é só para quem está ainda estudando não é só para adolescentes a educação como um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento e é num ciclo similar ao dos do PDCA empresarial ou do ciclo de políticas públicas que é um ciclo que começa não necessariamente começa mas a gente aprende a gente faz e a gente experiencia acho que são essas três fases e aí a experiência entra para mim bem interessante a ideia dos laboratórios aqui a gente precisa dar um novo valor para que o cidadão aprenda precisa aprender sobre política pública a gente precisa dar um novo valor ao que o cidadão experiencia de política pública ou seja o que ele experiencia de um atendimento hospitalar o que ele experiencia de andar no parque o que ele experiencia da falta de segurança isso é participação por fim digamos assim com uma participação mais refinada que é hoje o padrão que nós temos é a participação aquela em que ele faz em que ele vai votar em que ele dá opinião em que ele é um servidor público é um tipo de participação em que ele é um representante público é um tipo de participação é alguém que decide contribuir decidiu contribuir com o poder público então é um pouco esse um dos conceitos que eu tenho trabalhado por fim eu gostaria de propor uma ideia que eu tenho tenho trabalhado que é ideia de projetos públicos abertos e aí e aí eu acho que consegue talvez dar algum encadeamento nessas diferentes iniciativas que tem sido apresentadas baseado no que tem já como foi exemplificado no GitHub que é a grande biblioteca hoje de desenvolvimento e acho que a gente não deve pensar tanto na perspectiva só de programadores só na linguagem de programadores eu concebi uma ideia de a declaração universal dos direitos humanos sendo o grande projeto mestre e as constituições sendo na linguagem forcada digamos assim as constituições foram forcadas a partir da declaração dos direitos humanos ou seja são puxadas a partir desses princípios as diferentes constituições a partir das constituições são criadas as leis a partir das leis são criadas as organizações públicas a partir das organizações públicas são contratados servidores públicos e por fim aquilo que o servidor público faz é uma tarefa para contribuir lá com aquele direito humano lá com o direito da educação direito da segurança então digamos assim no momento que a gente a partir da declaração de direitos humanos a gente diz que o cidadão participa do poder público então tem as constituições prevendo isso tem as legislações prevendo isso e tem as iniciativas de cada município todo um alinhamento de toda essa lógica de política pública então dessa forma eu acredito que a gente pode repito mostrar um novo valor do poder público que é um conceito que eu tenho visto que não tem em inglês por exemplo é nosso um pouco de poder público mas que o cidadão pode exercer esse superpoder ele pode vestir a sua casaca sua capa de poder público contribuindo participando isso dá um novo valor até porque os conceitos de desenvolvimento também tem apresentado duas bases que é as pessoas são felizes se elas tem bons relacionamentos familiares em comunidade e ao mesmo tempo elas são felizes se elas tem objetivo de vida e eu acho que o poder público dá uma grande possibilidade das pessoas terem a perspectiva de contribuir com algo maior que são milhares ou milhões de vidas porque no momento que a gente está tendo uma iniciativa local de um pequeno município ou de um pequeno bairro a gente está modificando o mundo porque nós somos uma parte do mundo então dessa forma eu acho que dá uma nova significação para o que é participar para o que é esse poder público que nós que somos eleitos ou que somos servidores escolhemos ser servidores ou enfim decidimos participar a gente também aprende a ter um novo valor a esse trabalho que a gente faz que é um trabalho muito significativo pessoal e global digamos assim era isso olá boa tarde eu sou o Lucas eu sou funcionário público moro aqui em Porto Alegre trabalho no CERPRO eu estou participando de um projeto meio que incubação da empresa que é o Rede Brasil Digital é uma rede baseada nesse sistema que é usado no Participa também que é o Nosfero é uma rede para unir é uma rede que o objetivo dela é unir monitores de telecentro gestores de redes público que vai em telecentro todos numa rede social o objetivo de fazer que a expressão converse e que o governo tenha uma visão mais completa sobre o que é que existe o que é que se pratica de inclusão digital no Brasil essa rede já está começando ainda ela está em desenho já está tem um Nosfero dentro do CERPRO já no impé estão fazendo o layout dela esse tipo de coisa mas uma coisa me chamou a atenção está tendo várias iniciativas de uso dessa rede social dentro do governo mas eu não vejo uma integração dos projetos no nível estratégico porque eu vejo que um projeto pensa num plugin para fazer tal coisa outro pensa em outro mas não se pensa já que essa essa tecnologia Nosfero ela é talvez seja o coração do núcleo de participação social digital do governo federal porque que não pensar nela como uma coisa estratégica realmente colocar uma equipe 100% dedicada a esse projeto a pensar em mais longo prazo a gente está com dificuldade agora que é assim essa rede digital ela vai ser o ponto de entrada desse pessoal que trabalha que usa o telecentro para acessar outros serviços do governo também o objetivo dela também é que quando a pessoa entre nela ela receba conteúdos de acordo com o perfil dela se ela é um estudante ela vai receber conteúdo voltado para estudante se ela for um gestor público conteúdo voltado para gestores é uma rede que tem o interesse de começar a dialogar com outros serviços do governo federal então para isso vai exigir por enquanto dentro do governo está sendo na amizade ela começou na parceria do SERPRO com o amigo o Ministério das Comunicações mas como agora a Secretaria de Inclusão Digital ela está sinceramente ameaçada se não já está cortada está em cima do muro a coisa ainda quer dizer está ainda nível amigável pode ser que daqui a um tempo o pessoal diga ah não não vamos investir nesse projeto mas é um projeto muito interessante porque não subir de nível esse projeto vamos interagir ele com o participa vamos tentar fazer uma coisa maior para que todo mundo se abrace e nenhum corre o risco de se afundar já que a tecnologia por baixo é a mesma que é o nosso então fica aí só um pedido para a gente dar mais atenção a esse produto a esse inosfera que ele é muito importante agora para a gente uma coisa que eu não falei é que essa nossa metodologia ela é baseada num conceito que é um conceito bastante novo que eu digo em termos de de enunciado e também como uma teoria de desenvolvimento que é a antroponomia por que eu digo que esse conceito é importante porque ele é exatamente a transposição para as dimensões tanto humanas pessoais como culturais como sociais e políticas do que acontece no próprio indivíduo na nossa atividade cerebral a ideia a ideia é fazermos organizações que sejam cerebrais organizações que sejam inteligentes que aprendam efetivamente porque o aprendizado ele só ocorre nas pessoas então uma organização para ela aprender ela tem que estar sob controle dessas pessoas porque o aprendizado está com essas pessoas ela não está com ninguém mais e como na economia o controle está com o proprietário ele não está com está certo as pessoas que entendem do negócio tu tem esse grave limitador e agora nesse atual momento nós entramos numa crise do próprio processo de participação porque como a participação se dá no plano político e nós estamos num momento de que as estruturas materiais elas estão literalmente se esfarelando a Petrobras perdeu 85% do valor no curso de um ano e a situação é mundial ontem no fórum de Davos se fez uma como é que é uma projeção que 5 milhões de empregos vão ser perdidos na Europa e nos Estados Unidos nos próximos anos os cenários são trágicos aí tu chamar as pessoas para participar tem que participar incluindo elas no fazer não no decidir ou no controle ou no governo das coisas tem que incluí-las no fazer das coisas que é exatamente o que nós nos propomos a fazer é a inclusão no fazer as pessoas fazendo as coisas que tem que ser feitas e não esperando que essas ações sejam estartadas sejam formatadas sejam pensadas sejam organizadas e como eu destaquei antes é uma metodologia que serve para os projetos que estão acontecendo e para os novos projetos então eu estou colocando à disposição de vocês isso para que vocês critiquem conosco de repente tem coisas ainda que não resolvemos e vocês tem condição de resolver no caso específico em que vocês estão precisando Bom, boa tarde eu sou o Fabrício já trabalhei aqui no Governo do Estado como o pessoal falou aí no Gabinete Digital nessa experiência que a gente realizou aqui durante quatro anos e logo depois também trabalhei com o Ricardo Pop no Participa BR nessa experiência que ainda está dando muitos frutos eu fico muito feliz de participar em duas experiências que tem inspirado outras tantas experiências e que tem dado frutos de participação em outros espaços agora nesse momento eu faço doutorado e preciso justamente como os processos de participação em geral podem influenciar no desenho das políticas públicas ou como o desenho das políticas públicas podem auxiliar no desenho das próprias ferramentas de participação digital e é nesse sentido que eu quero fazer uma fala muito breve eu acho que talvez as duas grandes experiências que a gente teve aqui no Brasil de participação digital que são lembrados até hoje elas provém das duas plataformas que se consolidaram e que geraram outras tantas plataformas uma foi do marco civil da internet executada no cultura digital BR mas que foi replicada em tantos outros lugares nós aqui do gabinete digital incorporamos digamos assim a maneira a metodologia o desenho de captar a participação e do participa BR a partir da experiência do arena net mundial da consulta sobre os princípios de governança que se desdobraram depois do dialoga BR que se desdobraram tantos outros instrumentos que aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos também o governador pergunta o que eu quero dizer com isso essas duas grandes experiências na verdade eu acho que elas aglutinam duas grandes formas de repensar a metodologia ou o que a gente chama de arquitetura de escolha da forma da participação é como a gente desenha as regras do jogo da participação como se diz quando você pensa qual é o papel qual é o limite que aquele cidadão vai exercendo na influência da decisão e na capacidade de influência de decisão na política pública qual é o limite o espaço que é dado na própria experiência de uso naquele design de participação naquela forma de interagir e terceiro como aquilo é devolvido para o cidadão então essas duas grandes experiências que geraram várias outras elas na verdade se tiveram a grande raiz duas metodologias ou duas arquiteturas de escolha uma aquela como um fórum interativo lá do do marco civil da internet e a outra que era a capacidade de gerar priorização a partir da própria contribuição das pessoas que era o governador pergunta aqui que era o Arena Net Mundial que é o Dialoga Brasil então na verdade a minha opinião e a minha digamos assim o que eu diria que seria muito importante para os laboratórios fazerem aliados como o João falou aqui com academia com muito estudo de dos impactos de como fazer as coisas desde software até usabilidade é pensar quais são as grandes metodologias as grandes arquiteturas de escolha que nós precisamos para suprir as principais formas de participação do Estado brasileiro isso talvez possa solucionar ou ser o primeiro passo para solucionar essa grande resistência dos dois lados que você falava de bom o mais tradicional vai ver pô mas lá ele só dá um clique e tem pouco papel como nós fazíamos e tanto do lado de quem tem a cultura digital dizer pô mas esse modelo é muito burocrático porque na verdade essas duas culturas elas são diferentes porque elas estão baseadas em arquiteturas de escolhas diferentes quando você vai lá numa conferência digamos entre aspas tradicional você tem um rito e uma forma de participação e um limite de participação que é dado por vários regimentos estatutos formas de fazer e até aquela cultura informal de como aquilo funciona nas plataformas já desde o web 2.0 interativas se também tem uma cultura totalmente própria de como se dá o limite e os espaços de participação acho que essas duas experiências do marco civil da internet e que o participa seguiu com o dialoga também conseguiram unificar esses dois mundos principalmente porque também quebraram essa essa fronteira entre participação digital e presencial onde essas coisas elas já não tinham mais essa fronteira já não existia porque haviam processos presenciais haviam processos de interação web haviam devolutivos presenciais haviam formas de você experienciar política de forma concreta então acho que a minha contribuição é essa nós apostarmos cada vez mais nessas arquiteturas de escolha da participação que possam realmente unir essas duas culturas de participação que vão suprir as milhares de necessidades e espaços que o Brasil tem de construir política pública em conjunto entre sociedade civil e Estado Boa tarde eu sou a Paloma sou estudante de mestrado na Unicinos de Educação e vou começar um estudo no município de Canoas mas durante a gestão do governador Tarso a gente acompanhou o sistema estadual de participação popular e cidadã a gente olhava um pouco tentando compreender os processos político-pedagógicos que acontecem dentro do processo e aí uma das questões que a gente pôde perceber ao longo da pesquisa acompanhando audiências e assembleias e conversando com as pessoas e aplicando alguns questionários é de que a grande questão que os participantes levantavam era o pedido de mais espaços para discussão e espaços presenciais e quando a gente começa a discutir ampliar as questões digitais onde ficariam esses espaços de discussão qual o papel como articular esses espaços acho que sim precisamos de espaços digitais porque outra questão era a falta da juventude dentro desses espaços presenciais então como fazer essas coisas dialogarem acho que não é algo muito simples a se pensar mas que precisa de alguma maneira ser prestado então eu me pergunto por o que eu vejo o pouco que eu acompanhei dos espaços digitais porque a gente fez mais um acompanhamento do sistema quanto a parte das decisões testamentárias mas como ficaria então essa parte de formação dos sujeitos e aí o espaço de discussão porque muitos dos coredes eles tinham toda uma preparação para chegar numa assembleia não era simplesmente chegar lá e deliberar e dizer trazer um voto e dizer o que era importante então esses coordenadores de coredes e os coordenadores da participação eles tinham um papel de mobilização dos movimentos e do pessoal das regiões então como fazer isso também através do meio digital porque acaba sendo muito individualizado e também lembrando um pouco do que o Olívio falava hoje pela manhã e que o colega que eu não me recordo o nome dele que também falava agora há pouco como discutir o todo não ficar apenas questões individuais e aí não se pensa no todo do orçamento ou enfim das discussões maiores da gestão pública que também são importantes para o sujeito que faz um papel diferencial acho que é isso vai ser tema da mesa das nove amanhã lá na Câmara de Vereadores não perca bom eu vou falar um pouquinho da questão da ponta porque o meu grupo nós trabalhamos com essa questão da ponta e no processo de repente inverso como eu penso em alguma plataforma onde eu consiga linkar com coisas que o governo tem a oferecer que são necessidades das pessoas com quem a gente trabalha mas que também traga outras coisas de forma independente que são questões dos grupos e coisas assim e para nós dentro do observatório foi a maior dificuldade pensar nessa plataforma primeiro porque a gente estava com um projeto que tinha um orçamento muito baixo e essa questão de desenvolvimento é sempre o que toma mais dinheiro e também a questão de entender porque a necessidade de se criar uma plataforma a mais se de repente ela já poderia existir por aí então como fazer essa pesquisa do que tem de plataforma do que é favorável ou não do que a gente precisava do que os grupos também precisavam então a gente optou dentro dessa primeira fase do projeto de sair realmente a campo e entender a necessidade dos coletivos do que eles precisavam para depois pensar a plataforma e ir atrás e aí quando a gente tem hoje essa necessidade do que os grupos precisam e pensar nessa plataforma é entender também como é que ela vai conversar com outras plataformas e aí como eu conversava muito com o João é de como a gente entender como é que tudo isso como é que eu posso linkar o que eu estou fazendo com tudo que está sendo feito por vocês e aí onde eu busco essa informação que eu acho que daí é o essencial de ter um local de pesquisa onde eu tenha os ecos protocolos eu tenho tudo uma coisa que me guie na formação porque senão eu vou fazer mais uma plataforma para estar aí que vai de repente não ser tão eficaz dentro do que elas propõem ou não vai realmente atingir outros dados que são importantes então para nós que estamos na ponta lá direto com o público eu acho que é um pensamento essencial porque a gente está desenvolvendo de repente uma coisa independente eu não tenho dinheiro público envolvido mas eu também quero acessar isso de alguma forma de vocês então eu preciso ter o retorno de saber como é que as coisas estão funcionando e o que eu posso efetivar dentro das coisas que estão sendo feitas bom boa tarde meu nome é Claudio Calmo jornalista mídia ativista eu acho o seguinte o primeiro passo eu acho que discutir plataformas é uma coisa que não parte do pressuposto que o governo tem a melhor plataforma de banco de dados na mão que é o Bolsa Família e não consegue se comunicar com as pessoas pobres, negras e de periferia entendeu então esperar que a pessoa que chega a trabalhar 40 47 horas por semana e tem o terceiro turno o que que ele ele é impactado ele é impactado pela mídia tradicional e aí quando o governo tem uma plataforma como a de dados como o Bolsa Família e não usa isso e fica sujeito inclusive a boatos é uma puta incompetência porque ele ele fica refém do que a mídia hegemônica conversa com ele pela TV ou pela rádio tradicional ou seja plataformas proativas é o fundamental hoje não apenas usar esperar que o cidadão entre numa plataforma registre a sua demora mas usar toda essa informação que hoje está por exemplo no aplicativo que está na mão da Caixa Federal e o governo não usa tem um aplicativo lá que o cara recebe no smartphone dele e o governo não usa isso para passar políticas públicas sobre a dengue sobre a violência contra a mulher a discriminação contra o homossexual ou seja é uma puta incompetência de um governo que está há quatro anos remando e apanhando que nem cachorro acho que falta o governo ser mais proativo também e não querer conversar só com jovem hétero universitário e de olho azul tem que conversar com a periferia e para falar com a periferia tem condições porque tem o melhor cadastro que esse país tem que é o Bolsa Família queria fazer dialogar com algumas falas aqui mas também fazer algumas provocações que eu acho que são importantes que a gente reflita desse processo de participação porque eu acho que a gente acaba sempre olhando para as experiências que a gente está tendo contato no dia a dia e a gente percebe a quantidade de avanços de passos que cada uma dessas experiências que foram colocadas aqui elas representam agora eu acho também fundamental e dialogando um pouco também com o diagnóstico talvez eu até esteja comprovando o diagnóstico que o Renato fez dos preconceitos das formas de participação tradicionais digamos assim com as novas formas de participação mas eu acho que uma leitura que eu tenho feito desses processos de participação que sem dúvida que os últimos 12 anos foram certamente os anos mais ricos da participação social no país em que ampliou-se as possibilidades de participação as conferências pipocaram os conselhos foram ampliados de forma significativa o que representou sem dúvida um grande avanço para a participação social mesmo assim a gente não conseguiu ganhar na sociedade o processo do decreto da participação social mesmo a gente conseguindo mobilizar ter esse processo de grande mobilização a gente teve dificuldade de conseguir fazer esse debate de uma forma mais ampla e aí eu não tenho um diagnóstico qual exatamente é o motivo que leva a isso nem sei se essa é a causa do que eu quero provocar aqui mas eu acho que esse modelo ele de alguma forma ele se esgotou ele precisa dar um outro passo ele precisa partir por 2.0 que não é necessariamente o digital não é necessariamente o digital que vai resolver isso eu acho que o digital ele é parte do processo de solução mas o que a gente vê hoje nos processos de conferência e mesmo nos processos dos conselhos há um certo descrédito no processo de participação então eu tive muito presente na conferência de comunicação e foi assim que eu conheço basicamente todas as resoluções que foram aprovadas na conferência de comunicação e aí a gente vai chegar e vai tirar um diagnóstico daquelas resoluções basicamente nada foi implementado e se a gente olha as demais conferências você não tem uma forma efetiva de controle sobre o processo sobre as decisões que são tomadas ali sobre as resoluções dessas conferências desses processos e se você vai entrar nos conselhos nacionais as resoluções dos conselhos nacionais são presas em documentos em pdf né então o que acaba ficando ah ela tem efetividade quando o movimento se articula ele consegue viabilizar uma proposta ou outra que foi aprovado lá agora a gente precisa dar um passo além para que cada resolução que saia de um processo de conferência cada resolução que saia de um processo de consulta pública você consiga fazer um monitoramento disso você consiga responsabilizar o gestor público e eu acho que esse é o salto necessário para relegitimar esses processos para fortalecer a legitimidade desses processos que se o gestor até para tirar tirar o gestor de uma zona de conforto porque tem muita resolução que sai mas o gestor chega e olha assim ó essa aqui me interessa essa aqui eu vou tirar do papel essa aqui me interessa eu vou tirar essa aqui do papel e não pode ser assim a gente tem lá na conferência de cultura tirou as três prioridades aquelas tem que ser as três prioridades não a que o gestor da vez decide que vai trabalhar eu acho que tem um outro fator que também puxa a necessidade de uma reflexão sobre o próprio fórum social mundial ele não é à toa que teve o seu grande momento ali em 2003 Lula ganhou as eleições e tal boa parte dos movimentos foi para o governo esteve dentro do governo o movimento sindical os movimentos sociais e tal e eu acho que essa é uma questão mais abstrata mas eu acho que essa é uma provocação que a gente precisa ter para nós de refletir para nós qual é a relação com o Estado de quem está no próprio Estado quem está no próprio Estado vai ser aquele é o agente simplesmente transmissor da política de governo ou é de fato um agente do movimento dentro dos governos enfim eu acho que isso aí acaba sendo mais abstrato em relação a essa questão que a gente está discutindo aqui e aí em relação a essa articulação eu acho que essa questão dos mapeamentos dessa o que a gente a gente tem dialogado um pouco do cardápio da participação social a gente até naquele seminário a gente começou a desenhar isso eu acho que esse de fato é um compromisso da gente sair daqui assim a gente ir lá para Caruaru o que que está o que que foi feito de experiência lá o pessoal da SL aqui colocando algumas experiências interessantíssimas que eu já quero absorver muita coisa disso a gente precisa ter isso claro bem detalhado mesmo e aí isso aí já falando pelo laboratório de cultura digital esse é um compromisso que a gente tem a gente está inclusive num processo de contratação de dois bolsistas que eles vão ter a responsabilidade de só fazer isso eles só vão mas mais que eles vão ter E aí E aí Ah, também, mas eu acho que a questão da colaboração no processo de desenvolvimento foi uma das questões mais faladas aqui no debate de hoje. Se o governo precisava lançar na semana seguinte, o cara fez a toque de caixa, fez um código cheio de gambiarra, fez um código sem documentação, ninguém vai se apropriar daquilo. Não vai, não tem jeito. Então eu acho que para a gente conseguir construir esse processo, a gente precisa ter esses cuidados no processo de desenvolvimento do software. A limpeza do código, a documentação do código, a documentação da metodologia também, porque você trocar a metodologia é muito importante. Eu acho que essa é uma questão... Eu não sou programador. Eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia há 10, uns 12 anos mais ou menos, mas eu nunca aprendi a programar mesmo o código, nem quero... Não é a minha área. Mas eu acompanho os comites. Para quem é da área de tecnologia, sabe, o comite é quando o programador vai lá e escreveu um tanto, ó, vai. Vai para o código. E o comite é uma das formas de documentação. E uma das coisas que eu sempre exige é o seguinte, eu quero entender cada comite. Eu quero poder entender o que escreveu, ah, isso aqui foi para consertar tal funcionalidade que tem referência na demanda do uso da pessoa, do cidadão que participou do processo. Então, enfim, eu acho que essas são questões importantes da gente ter para a gente conseguir construir esse processo. Eu acho que vale destacar, né, Pop, que no dezembro passado a gente realizou em Brasília, numa atividade promovida pelo Ministério da Justiça, em que teve a participação de algumas secretarias e próprios ministérios e alguns atores da sociedade civil, que foi uma atividade de provocação para a gente já começar a sistematizar o que a gente vai desenvolver junto. Então, eu já estou aqui com o Pop e a gente não desenvolve o nosfero. E eu acho que essa é uma das questões que eu acho que vai até, né, eu acho que é até mais importante do que você, né, está desenvolvendo a cada tecnologia específica. Que a gente saiu do seguinte compromisso, que nós vamos estar integrados com o nosfero. Esse é o nosso compromisso. A gente não, né, hoje não desenvolve, podemos até vir a desenvolver e tal, mas enfim, a gente tem outras especialidades, né, então, né, nós vamos utilizar o melhor de nós. Não precisa todo mundo, eu acho que nem é bom que todo mundo seja desenvolvedor da mesma coisa. Mas o nosso compromisso é o quê? Integrar. Eu não vou desenvolver de novo o Pirewise lá do que o nosfero tem, a gente vai, a gente quer fazer um processo que integre com isso. Então, esse é um compromisso que a gente tirou lá, a gente já está batendo essa bola junto. Você tem um outro processo lá, que é o ciclo de vida de editais, né, a linha do tempo dos editais públicos. Que é uma coisa que a gente chegou e dialogou, pô, isso aí todo mundo se interessou por isso. Então, nós vamos pensar o método disso junto. Então, eu acho que a gente conseguir juntar essas pontas, a gente vai ter uma condição significativa de avançar mais. E aí, por fim, né, o que já foi tratado aqui também, a gente olhar o software, olhar esses produtos da participação social e olhar eles como, no software, como serviço. De forma que a gente consiga estimular arranjos, outros arranjos produtivos locais. Pequenos arranjos de software que possam, porque a gente desenvolve uma tecnologia de consulta pública, por exemplo. A gente vai desenvolver um toolkit de consultas públicas, vão ser um conjunto de processos presentes. A gente nunca vai implementar para 50, 100, 200 prefeituras. Quem tem que implementar isso é o programador lá de Caroru, é o programador lá de São Paulo, é os arranjos locais. A gente precisa empoderar os atores locais. Eu acho que essa tem que ser uma questão presente, que inclusive isso parte de um desafio que nós temos aí de mudar a legislação de contratação de software no governo, que é um desastre, né, ela é feita para as grandes corporações lá, as fábricas de software, que só pelo nome já é uma coisa horrível, né, fábrica de software, né, já que não entrega nada e são, elas só existem para ganhar essas licitações e que, né, eu tenho certeza que não tem nenhuma fábrica de software, né, numa roda que nem essa, querendo entender mais a fundo qual é a demanda de fato do cidadão, da prefeitura, enfim. Eu acho que esse é um outro desafio que eu queria colocar aqui também. Temos mais uns poucos minutos. Mais alguma fala depois, só para a gente se organizar. Aí acho que a gente já vai dar uma encaminhada, né, e acabar no horário. Então tá, para quem não estava aqui no começo, eu queria me apresentar novamente. Eu sou Léo Bulhões, de Caruaru, secretário de participação social. Queria dialogar com duas falas, uma contigo e uma com ele aqui. A primeira tem relação direta com esse processo das conferências e dos conselhos, né. A experiência que a gente está construindo lá, a gente vai criar um mecanismo, talvez um blog, que está para sair agora, que é justamente para que todas as propostas que são aprovadas nas conferências, elas estejam disponíveis, né, que os conselhos coloquem esse material, né, nesse blog, para que a população possa ter acesso a essa informação. Mas para além disso, isso que é aprovado, né, nesses ambientes, não necessariamente são políticas que são implementadas por governo, né. Você pega aí, por exemplo, as conferências da mulher aprovam há quatro ou cinco conferências nacionais pelo aborto, né, pela possibilidade do aborto. E os governantes e a governanta não tomam essas políticas como responsabilidade. Talvez faltem duas coisas. A primeira, penso que seja mais pressão social e popular, né, não deixar só pontualmente a gente tratar dessas questões políticas que nos afetam diretamente para as conferências, né. A gente reclama muito disso, dos processos de eleição, né, que a gente apenas, as pessoas só votam, mas não cobram, não participam dos processos posteriores, né, esse caminho que é muito maior do que apenas o voto, pouco se participa, né, dos processos. E a segunda é o seguinte, nós estamos num ano, que é um ano eleitoral, por que a gente não pega, por exemplo, o que foi aprovado nas conferências e discuta com os nossos candidatos a prefeito ou prefeita, né, para que isso seja implementado desde já nos planos de governo. Eu acho que essa talvez seja uma pressão importante que a gente deva fazer, sabe, na comunicação principalmente, né, na comunicação principalmente. E aí, essa é a questão, né, dos conselheiros agora vão colocar, a gente está tratando para os conselheiros colocarem todo esse material para que não só os conselheiros possam saber o que foi aprovado nas conferências, mas o restante da população da cidade. E a segunda questão, então isso me parece algo que é óbvio, a gente vê pouco, né, rolando por aí. E a segunda questão tem a ver um pouco com o companheiro fala, né, lá em Caruaru, a gente acabou de ganhar um prêmio agora nacional de direitos humanos, o selo da acessibilidade, que não é proposta bem óbvia, né. A gente dialogou com a comunidade surda, né, é mais um, invisibilizada, né, comunidade surda, e tratou-se de que o São João de Caruaru é um ambiente onde tem vários shows, então eles iam para lá e não tinham muito acesso à informação. E a proposta deles é que tivesse um tradutor de livros, ou no palco, ou no telão, que pudesse traduzir para que eles se sentissem incluídos no São João, no espetáculo, no show, para saber o que é que se passava, o que é que estava se dizendo, né. Sentir a mesma emoção que qualquer um ou outro está lá e pudesse sentir isso. E a gente fez esse diálogo, uma roda de diálogos com ele pela Secretaria de Participação Social, e botou, né, em cada dia do São João, para ser aprovado via gabinete digital, qual era o show que eles queriam que fosse traduzido em Libras, e aí foi aprovado isso como uma política de inclusão que juntou essa teoria com a prática, a teoria do debate que a gente faz de participação social com a prática presencial, né, precisou a gente dialogar, roda de diálogo com a população, saber qual é o sentimento, o que é que vocês querem, o que é que vocês estão pensando, e fomos para o universo virtual, para dizer o seguinte, e aí, beleza, a gente já discutiu uma parte, qual dessa parte para vocês é mais importante agora? Qual é o show, por exemplo, que vocês querem que seja apresentado, e que vocês possam ter acesso à informação? Isso nos deu um prêmio importante. Então, acho que é muito isso também. Quantas e quantas ações a gente não constrói nas diversas secretarias, com trabalhos de participação social, que a gente pode fazer com que essas ações, elas tenham uma continuidade, né, nesses ambientes que a gente está discutindo, e que pode trabalhar nas políticas através do laboratório que a gente pensa em criar. Então, acho que é isso, talvez a gente criar um grupo aí de trabalho, né, nacional, que a gente possa, né, estar estudando justamente essas ações, que já são ações correntes, que a gente vem exercitando, e possam fazer com que elas se tornem políticas potencializadas através do ambiente virtual. E eu acho que, companheiro, acho que está correta a crítica, acho que é importante a crítica ser feita, mas eu acho que a gente pode também, através dos instrumentos que a gente criou, provocar mais esse público, sabe, assim. Falei mais cedo, que, na outra fala minha, que a gente tem um programa que é da participação digital nas escolas. Então, é estimular esse público também, né, qual é o problema e qual a dificuldade que a gente tem nos nossos gestores, a gente poder ir para a sala de aula, né, no estudante do segundo grau, ou no ensino médio, né, e dialogar com eles, e construir esse público, né, formar esse público, né, cada vez mais sabido do que é esse espaço da democracia participativa, do que é esse debate que a gente faz, para ele ocupar o espaço também, né, porque aí você está certo, se a gente não faz com que eles ocupem esse espaço, eles não vão ocupar, se a gente não provoca, né, quem é que tem que provocar? Se não for a gente que está nesse campo mais progressista para provocar, né, eu não consigo enxergar outras pessoas fazendo esse mesmo nível de debate que a gente vem construindo na sociedade. Então, é papel nosso, é compromisso nosso, né, como é compromisso dos governos que a gente apoiou, né, para que pudessem, né, ascender aí e poder governar. Então, é isso que é um recado. Obrigado. Gente, então deu o nosso horário aqui, vamos acabar no horário até para que a rede possa fazer sua atividade agora. O que eu queria trazer é o seguinte, lembrar que a gente continua esse, né, como o Renato já tinha marcado, a gente continua esse debate da participação. Amanhã, nove horas, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, então são duas mesas ao longo da manhã. E como encaminhamento desse processo aqui, eu acho que a gente já podia tentar, como primeiro desafio a curto e médio prazo dessa articulação de laboratórios, a construção desse espaço com usabilidade, onde a gente amarra as ferramentas, onde a gente divulga o que a gente faz, onde a gente coloca, disponibiliza para a utilização de outras iniciativas, que eu acho que é um exercício importante para a gente até, não só conhecer o que a gente faz, mas disponibilizar. Para a gente, como que a gente faz isso acontecer? Eu peço até, o Célio tem aqui um, né, conhece grande parte do pessoal da rede que veio, então, que também procurem o Célio, nos procurem aqui o Renato, o João, o próprio Gustavo, que está aqui pela Prefeitura, para a gente poder incluir vocês num grupo que nós já temos iniciado, a partir do seminário que o João mencionou, que nós fizemos no final do ano passado, que é, nós tiramos lá justamente esse objetivo. Então, a gente poder agregar vocês nesse grupo, está na nossa, está na meta, está numa prioridade nossa lá, da Secretaria, a gente fazer essa articulação, então, está dentro do que a gente já se predispôs. Então, nós só precisamos que vocês se coloquem para a gente poder colocar vocês dentro desse grupo já, né, Caruaru já está também no radar, a gente já consegue disponibilizar, Canoas nós estivemos aí com o Eduardo, então, já tem mais ou menos algumas pessoas, a gente conversou, mas, nos procurem para a gente agregar vocês, acho que é uma meta aí que a gente consegue concretizar sem maiores problemas, né. Então, obrigado a todas e todos por a gente, por ter enriquecido esse processo, né, e eu vou passar aqui o microfone para o Célio, para ele também dar a encerrada e já encaminhar. Agradecer aqui a todos que participaram, todas, e, principalmente, a partilha, o compartilhar, né, de experiência, de opiniões, de sugestões aqui, que apareceram aqui, né. Nós vamos seguir agora aqui novamente, aqui nesse local, nós vamos ter agora uma reunião da executiva, da executiva não, mas a reunião mais de organização da rede, né, e todo mundo está convidado aí, vocês podem contribuir, podem continuar aqui, não tem problema nenhum, nós também precisamos dar uma organizada na rede, nas próximas ações aqui, pelo menos para este ano, né, então nós temos algumas coisas para ajustar aqui. Geralmente as nossas reuniões são virtuais, são via um chat também, né, que a gente faz lá no site da rede, tem um espaço que a gente consegue fazer reuniões nacionais sem sair de casa, né, ajuda muito isso. Mas ainda é uma ferramenta um pouco rudimentar, né, que poderia ser melhor, né, mas, vamos lá, o desafio é melhorar. Então, vida longa a participação. Obrigado. 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 Obrigado.